Oi pessoal, aproveitando que o Dr. Rodrigo estava aqui falando com a gente sobre estresse tóxico e quanto isso pode prejudicar a vida de crianças e depois o futuro delas. Se você perdeu esse vídeo, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição porque é um vídeo super importante. Mas agora eu quero perguntar para ele o seguinte, e se já aconteceu de uma criança sofrer na infância? Ou se já aconteceu dela não ter tido oportunidade de ter intervenções precoces e acabou sofrendo muito mais do que precisaria se ela tivesse sido bem cuidada por especialistas? Porque há 10 anos, há 15 anos atrás, não se tinha especialistas como nós temos hoje. E a criança cresceu, tem muitos sintomas autísticos, hoje já é um adolescente. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode tratar essas pessoas para elas terem uma vida melhor? Então, a gente sempre fala muito das questões da primeira infância, da importância da primeiríssima infância, os três primeiros anos de vida, os seis primeiros anos de vida, o quanto isso é importante em toda a trajetória da nossa vida. E isso muitas vezes a gente percebe que as pessoas ficam um pouco angustiadas. Ah, mas o meu filho já tem 10 anos, o meu filho já tem 12 anos ou até mais. E agora, o que vão fazer? É importante compreender assim, sempre há tempo. Sempre há tempo. Como psicoterapeuta, de adultos também, a gente sabe que independente da fase da vida que a gente está, a gente tem tempo de aprender coisas novas e transformar a nossa vida. E para as crianças com autismo e para os adolescentes com autismo, é a mesma coisa. Então, sempre é tempo de tratar. Exato. Na primeira infância, o nosso cérebro é mais molinho, ele é mais maleável. A gente consegue fazer mais rápido as conexões entre os neurônios. Mas nós também sabemos que por toda a vida é possível fazer novos caminhos, é possível aprender o quanto a gente aprende de coisas novas na vida adulta. E o que a gente faz e usa como psicoterapêutico para jovens com autismo é criar um banco de dados na cabecinha deles, na memória deles, de estratégias que eles podem usar nas situações que aparecem. Então, por exemplo, numa situação de habilidade social, para interpretar determinados sinais sutis, se essa pessoa faz psicoterapia, ela aprendeu uma série de recursos que ela pode encaixar na hora que ela tem necessidade, na hora que tem demanda. Um exemplo bom disso é, como sempre falo até nos seus vídeos, a respeito de aprender uma língua nova, né? Aprender um novo idioma. A gente está na terceira idade e decidir o que quer aprender francês, o que quer aprender inglês, o que quer aprender, por exemplo, a mexer no computador. E a gente vai conseguir. Com mais dificuldade, a gente nunca vai conseguir a mesma fluência do que uma criança que começou lá no início da vida. Mas é importante entender o quê? Que pequenas mudanças, pequenos aprendizados já trazem uma mudança de vida muito grande. E por isso essa importância toda da redução de danos também. Exato. Então dá pra fazer muita coisa, dá pra aprender, pra reduzir os danos que foram causados por falta de tratamento na infância. Ainda dá tempo de fazer muita coisa com psicoterapia, com eventualmente uma boa medicação, se precisar. Com certeza. Com grupos terapêuticos, né? Mas o importante é ter bons profissionais guiando cada um dos casos. E ter esperança. Ter esperança. A gente sempre tem que tentar manter a nossa esperança viva. Porque isso que fez a humanidade sobreviver, por exemplo, quando a Terra toda congelou, ao que se diz na história aí do planeta. Então quando a gente mantém a nossa esperança viva, isso nos mantém na jornada, por mais difícil que ela seja. É, a gente nunca sabe o que é que essa criança vai conseguir, o que esse adolescente, o que ele vai alcançar. Às vezes surpreende também, mas a gente sabe que com certeza é possível ter pequenos ganhos. Como é o caso, por exemplo, de um adulto que nós estamos atendendo há alguns meses, que passou num programa de televisão recentemente, que vivia acorrentado, em grande sofrimento, sem conseguir usar banheiro, fazendo todas as necessidades na roupa, sem conseguir comer sozinho, passando dor e muito, muito sofrimento o dia todo. Nossa equipe entrou em ação quando viu a reportagem e começou a atender esse rapaz, que hoje já está muito melhor. Dá pra ver. A Cacá, do Autistólogos Autismo, postou um vídeo com algumas cenas, com algumas imagens reais dele recentemente. O quanto ele está mais funcional, o quanto ele já está aprendendo coisas novas, que ele já estava com mais de 30 anos de idade. Então é sempre possível e dá pra melhorar muito a qualidade de vida. É isso que a gente quer, melhorar a qualidade de vida dos pais e das crianças. É isso aí. Obrigada, Dr. Rodrigo. É muito importante trazer essa mensagem aqui pro canal. Obrigada, pessoal. Se você gostou, compartilha esse vídeo e dá um joinha. E acho importante também, Maíra, que as pessoas pudessem deixar os comentários pra gente saber o que está acontecendo e pra ir engajando outras pessoas com essa mensagem tão importante. Perfeito, é isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.